E acessando pelo link da descrição você ainda tem 15% de bônus no depósito. Tá querendo comprar uma skin de CSGO? Acesse então blakestore.com, melhor opção com os melhores preços. E além de vender as skins, eles também compram seu inventário ou então fazem upgrade nas suas skins velhas. A Black Store é uma das pioneiras de venda de skins aqui no Brasil. Eles aceitam todos os métodos de pagamento e entrando no site vocês vão ver a variedade de skins que tem. E se não tiver aquela skin que você tá procurando, você pode encomendar através do Facebook ou pelo WhatsApp. Para ter um desconto maior ainda e pagar mais barato, entra pelo link da descrição e usa o cupom CSR. Ele não vai abrir, ele não vai abrir, calma. Os dois estão meados. Tem vontade de fazer o pulo aqui velho, eu sei. Passou, passou o smoke, passou o smoke. Desculpa, lindo. Meu Deus, minha mãe. Vou pagar as costas de vocês. Eita! Eu falo sobre meus wampups. Vamos, calma. Vou jogar uma HE lá primeiro. Espera a HE, gira. Espera a HE, eu tenho HE e flecha. Taca a HE. Calma, calma. Vou botar ninguém embaixo velho. Tem um Olof. Tem um Olof. Ele não vai abrir, calma. Os dois estão meados. Tem um Olof. E aí Fazer uma flash reta Cuidado maroto nos cantos Pode bater aqui Francis ta de Zeus mano, tenho certeza Não, ta de Glock Ou de... Tem um fundo, fundo Tem fundo ainda Ah, pegou Bomb... não Nossa Achei Ai machucou Meu Deus Minha mãe Vou pagar as cotas de vocês Eita Cuidado galinha Cuidado Quadrado ou coisa Pedra Pedra Tem pedra Pedra na porta Quero Esperar a vague bet Jogar Nossa, mas eu to viadinho Beleza Pode ta costas Pode ta costas Olof Muito miado, menos oitenta Boca God God Tem uma flash pro cima do olof aqui Se quiser o flash pai Trocou comigo ou você? Calma, calma Troquei Dois Tem um bomb Tem um bomb Olha o SHL No meio do bomb Boa Caetano 2x2 Pedra Pedra Caetano Ainda moleque Resto Calma Merece Merece Echo deles Maturou Oh, perdeu a genuzia Não Meu forso Flatbank Tá na descida aqui que eu não lembro não, na escada, tá na escada É, Fabricio, a descida Fabricio Aqui é o fundo ainda Um do back Tá aí Quebra 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 Tô costas, tô costas, tô costas Não aparece, não aparece, não aparece Consegue esconder madeira Tô costas janela Se não acaba Vem Acho que foi meio Foi meio fundo, bem provável Meio, subiu Subiu rampa aí Pra onde veio Ele tava fundo, marotou fundo Mas é impossível ele ter marotado, velho Paguei uma Pula, pula a janela Pula, pula a janela Tá queda Certeza É isso Não tem erro esse rush, mano Pode ter rushado fundo, Marcelo Quero Cezinha quer trocar, Cezinha Quero Tem dano do bomb Nada Nada no pezinho Vê se tem fundo avançado aí, Marcelo Tem mais um bomb Que acho que Pula a janela Tem mais um bomb Deve ter Um bomba Não tem mais Um bomba Deve ter Um bomba Desenco Deve ter Um bomba Um bomba Um bomba Um bomba Ah, tá ficando cabida morando Ah, que filha da mãe, mano Outra veiga nela Vai, fi Vai morrer na vida real não, mano Onde, 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 onde Só tem um spray na pedra Toma, hi Parece que Tive vontade de fazer o pulo aqui, velho Eu sei Passou, passou, smoke, passou, smoke Desculpa, lindo Ah, mano, aí fica tenso Vai ter que dar aquela gemidinha Que eu perdoar Calma, calma, ainda não Deixa eu fazer a minha smoke Pode Calma Vou fazer uma Acabando essa molotov Eu faço uma flash e a gente come Não, não me entrava, não me entrava Não me entrava, não me entrava Vem pra esquerda Agora Faz, faz, faz Bombe, bombe, bombe Lindo, 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 mano Peguei, peguei mais um pedra Foi lindo, Marcel, foi lindo Queda, queda Ai, Caetano Abre Abre One way, one way Tá lá Não é smoke, não é smoke, não é smoke Ai, tira Eu jogo B Não precisa de flash Tá vindo aqui, Wagner Já entrou Menos 61 nele Que ódio, mano Calma, faz Valeu Mano, tem um profundo, miado Eu não acertei 89, mano Boa, boa, boa Um x1 do bomb Do bomb, eu cair, do bomb, eu cair Vai subir bomb, pelo que eu conheço Lindo, lindo Linda, linda, linda Linda, linda A porra Essa coisa Eu já tô, zero aquecido Eu já tô pela, pela recente Vai Vai Tá, espera que eu vou bangar uma por cima, mas se eu... Um plant e um galinheiro então, né? Eu vou pegar o galinheiro, tem um Olof e um galinheiro, eu vou pegar o galinheiro Ué Tá no caderno Aham Beleza Não, mas acho que ele estrifou Clear a área Também sem kit, mano Fudeu, galera Fudeu, rapaziada Passou, passou já, casinha, casinha, casinha попытou, bomba Deu um muito m**** Para cima da porta Comer o bomb Boa, maciel Caraca, eu comi dois mais Atrás da smoke Passando madeira Atrás da smoke madeira Bomb, bomb, bomb Boa, pega a minha op e swat Atrás da swat, op Meio, meio, bastante meio Ai, ai, françada Ai, eu tava com o Let 1, verdade Entrando lá Nossa, Wagner Mano, não dá Você atira mirando o dedão Andando pro lado e dá HS, velho Meado, menos 27 Olha ele descendo aqui Ah, que ele volta? Ah, que ele volta? Vamos, vamos Acho que o cara esperou que ia estar ali naquele lugar de porta Não, esperou, ele mirou Não é a posição, sim como você saiu Muito lá Muito lá Muito lá Muito lá Tô costas Tô costas Então segue Acabou Vai pegar o P2 Calma, calma, vai vim Nossa, duas Fiz uma One Way da pé pra eu subir Morri Tá aqui, tá aqui, tá aqui Trambei com ele Ai, quase mais um, mano Nossa, tá com a mira na cabeça Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tô mirando pra você Olha a tua esquerda, Draven Olha a tua esquerda Nossa, vem do bomb Miado, miado os dois Tem dois miados Passei Tô com você Tô com você Tô indo bom Uh, sabia que tava na smoke Passei que eu pego alguma arma Tem alguma coisa por aqui Uma Boa Boa, carai Mais um só Tem Olof Muitos Olof Muitos Olof Pistola mano Pistola mano